Cidadania ativa, mais que a conquista, a vivência coletiva dos direitos. Você consegue participar das decisões políticas aqui no município? É preciso ter atitude para não ficar indiferente e conquistar a nossa volta. Mobilize para mudar! Conheça o projeto Indicadores da Cidadania, em CID. Participe, cadastre sua organização ou movimento no nosso banco de dados pelo site incid.org.br Incid é com C e o D é mudo, incid.org.br Ou vá a um dos pontos de cadastro. Aqui em Niterói, procure o Banco Comunitário do Preventório, em Charitas, a Niterói Mais Humana, em Caraí, ou a Federação das Associações de Moradores, no centro. Você também pode ligar para 21-21-78-9400. Anota aí! 21-21-78-9400. Incid, projeto Indicadores da Cidadania. Realização e base. Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas. Em parceria com a Petrobras.